Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje vamos falar sobre dados tristes, mas que é de grande importância para que a gente analise esse assunto, para que a gente reflita muito bem sobre ele, porque o Brasil ocupa a 7% mundial em assassinatos de mulheres e 40% dos casos ocorrem em casa e muitas vezes pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. E por isso o termo feminicídio já deve ser aceito no Código Penal para definir assassinatos de mulheres. Para entender melhor esse assunto e também sobre a chamada rota crítica das mulheres no enfrentamento à violência, nós vamos conversar com a professora do programa Aqui ao Meu Lado, a professora de Educação em Saúde Coletiva da URGS, a doutora Estela Nazaré Meneghel, e também a professora da Universidade de Brasília, antropóloga Rita Segato. Muito boa noite, sejam bem-vindas. Aqui é o Cidadania. Vocês têm um encontro que está ocorrendo na URGS, que está falando mais aprofundadamente este assunto. Em que bases, assim, são pesquisas que são feitas em todo o Brasil? Com que bases estão sendo discutidos esse tema, especialmente o feminicídio? Bem, esse encontro, um seminário que se chama Rotas Críticas, já é a quinta edição que nós estamos fazendo. Começou com uma pesquisa que nós desenvolvíamos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, pautada, baseada em uma outra pesquisa desenvolvida em vários países latino-americanos, que se chamava Rotas Críticas. Como não havia sido, e financiada pela OPAS, como ela não havia sido... O que é a OPAS? Organização Pan-Americana. Como ela não havia sido feita no Brasil, isso nos estimulou, nos instigou a fazer essa pesquisa, realizar um projeto de pesquisa e realizar aqui no Rio Grande do Sul. E para isso, nós fizemos o contato com Montserrat Sagô. Ela também está agora no nosso evento. Ela é uma professora da Universidade da Costa Rica, que também trabalhou como assessora de agências internacionais e era uma das coordenadoras dessa pesquisa. Então, o nosso interesse na época era discutir, antes de terminar a pesquisa, de fazer uma discussão com a pessoa que tinha a mentora dessa pesquisa. E nós a trouxemos para cá e ela é uma pessoa muito simples. Ela veio prontamente, acedeu o convite e tem vindo em todos os momentos. Elas, inclusive, a América Central é um dos locais que tem as maiores taxas de femicídios ou feminicídios. Nós estamos tratando como sinônimos, né? Alguns países... Femicídios ou femicídios. Femicídios, somente. Porque depende do país, do local, da tradução. Nós estamos tratando como sinônimos, né? E na América Central, como eles têm essas taxas muito elevadas, e eles têm discutido, né? Eles têm muitos dados, têm produzido pesquisas. Então, essa aproximação também nos fez organizar este evento. Professora, e na Universidade do Brasil existem muitas pesquisas também sobre esse tema? Não. Eu acho que Porto Alegre, que é Rio Grande do Sul, é bastante pioneiro, né? Através da Estela, em trazer esse tema. E a Secretaria de Políticas da Mulher está tentando um lobby para passar essa lei que nomeia, né? O nomear na lei é muito importante para visibilizar que os assassinatos de mulheres têm certas características, né? E esse nome é fundamental para separá-los dos homicídios em geral e colocá-los... Ainda não está no Código Penal, Elisa. Não, não. É um projeto que tramita para que ele... Não, porque a lei brasileira... Mas ele provavelmente deve estar, né? Porque em outros países já estão, não? Em alguns países já tem nomeado, mesmo no Uruguai, aqui pertinho, né? Uruguai sempre na frente, sempre à frente. Mas acontece que a lei Maria da Penha está focada na violência doméstica. E em vários tipos, tem um catálogo importante de tipos de violência doméstica. É uma lei muito avançada nesse sentido, mas ficam de fora todos aqueles crimes que não são exatamente domésticos, né? Que são aproximadamente hoje 50% de crimes vários, cenários diversos em que a mulher é agredida por ser mulher, por razões de gênero, por razões misóginas, né? Certo. E por que que se diz muitas vezes que são mortes anunciadas? A pesquisa comprova um pouco isso? Que já era esperado isso? Que já tinham sinais que apontavam? É, muitas dessas mulheres que são assassinadas, elas têm uma história de agressões, né? De uma violência, muitas vezes também de notificação, autoridade, de boletins de ocorrência, de procura, de delegacias. Então, por isso que se chama Mortes Anunciadas. Porque essa violência, ela vai num contínuo, né? Que representa cada vez atos mais graves em relação a essas mulheres. Sim, mesmo em Porto Alegre, né? O coronel que veio hoje nos falar, ele tem até um modelo em que ele consegue prever praticamente que mulheres na cidade serão, virão a ser assassinadas, né? Impressionante esse modelo que ele tem para fazer a previsão. O que acontece é que para o Estado ainda é muito difícil agir preventivamente nessa proteção. Porque tem sempre esse terreno da intimidade, né? Exato. Do privado, né? Então, como você bate numa porta, né? Pergunta o que está acontecendo, né? Eu acho que há muitas dificuldades para fazer essa proteção a partir do... A partir do... Pois, e a senhora falou a partir do Estado e muito se coloca na área da segurança pública. Isso. É, é certo. A própria lei, mas a questão do judiciário. Mas vocês discutem muito do ponto de vista da saúde. Como é que se vê da saúde pública? Não só, porque eu venho do campo da saúde, né? Mas a proposta é nós fazermos uma discussão intersetorial, interdisciplinar. Então, tanto que nesse seminário nós não estamos sozinhos. Nós temos várias pesquisadoras, professoras da área da saúde, mas temos a Rita, por exemplo, que é uma antropóloga. Antropóloga, é claro. Que tem trabalhado nesse tema. Nós temos sociólogas. A Vânia Pazinato, né? Que trabalha também no Observatório da Lei Maria da Penha. A Montserrat Sagô é socióloga, que eu falava anteriormente. Ana Paula do Recife. Ana Paula do Recife também, que tem uma... Mas são várias linhas de pesquisas diferenciadas. Eu não sei, é porque eu estava olhando no site da URGS, nos outros eventos, né? Sobre esse... Sobre o Rocas? Isso. E tem muitas pesquisas com mulheres nas áreas da saúde. Eu não sei se através dos postos de saúde. Como é um tema importante, é um tema de saúde pública, é um problema de saúde pública? Que começa, pode ser notado num posto de saúde, né? Quando as mulheres já começam a chegar com machucados. Mostrando, né? Sim, pode. Assim, então, a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela foi considerada um tema, um problema de saúde pública. Então, esse fato estimulou muitos pesquisadores que já trabalhavam em temas correlatos a montarem, organizarem linhas de pesquisas para trabalhar com a violência de gênero, que tem vários aspectos, né? Tem a violência contra adolescentes. Por exemplo, uma das pesquisas que foi apresentada hoje é uma pesquisa que foi feita em todo o Brasil com violência em relações de namoro, com jovens. Tem pesquisadores que trabalham esse tema em relação... Então, já se nota isso, a violência já na adolescência. Sim, sim. Desse ponto de vista. Sim, é uma violência de um grupo de pesquisa da Fiocruz, né? Solicitada, a iniciativa foi de uma professora de escola, né? Que foi observando que os meninos brigavam demais, que tinha muita violência, agressões de todo tipo, verbais e também físicas, no espaço da escola, na porta da escola, entre os adolescentes. E foi muito impressionante essa apresentação, porque você mostra como estão deterioradas as relações, os vínculos entre as pessoas e como a propriedade, né? O domínio sobre os corpos dos parceiros, né? São já muito fortes nessa etapa inicial do relacionamento. Já quero mais saber também do curso, né? Do curso não, do seminário, que continua amanhã. Continua amanhã. Vamos falar mais um pouquinho? Só que agora nós vamos passar aqui para a colega, para a Mariana Baile, que já está aqui com a gente. Mariana, serviços de hoje. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite às nossas convidadas. E boa noite a você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Você sabia que um terço dos remédios que a gente compra em casa, eles são desperdiçados? Que a gente compra nas farmácias e leva para casa, as caixinhas acabam ficando velhas, a gente consome apenas uma parte desses medicamentos e a outra parte acaba sendo descartada indo fora, sem ser utilizada. Esse é um problema que gera um problema de saúde e também uma questão ambiental, porque acaba acontecendo um descarte incorreto desses medicamentos, que vão depois para a natureza e não são devidamente reciclados, enfim. Mas a questão dos medicamentos, uma instituição aqui no estado, o Banco de Remédios, é uma entidade que já funciona há oito anos no estado, ela recebe medicamentos que sobraram eventualmente na sua casa, que você comprou uma caixinha e consumiu apenas a metade, você pode doar os outros comprimidos para o Banco de Remédios. Eles recebem doações também de hospitais, de clínicas, médicas, profissionais da saúde que doam remédios para esse banco e lá o banco classifica e redistribui esses remédios para pessoas que vão utilizar. Isso no caso, por exemplo, de um antibiótico, que a gente compra uma caixinha que daria para 10 dias, mas o médico receitou apenas por 7 dias, aqueles restantes comprimidos podem ser reaproveitados por outra pessoa que vai utilizar e muitas vezes são remédios caros, que nem sempre todos vão ter condições de pagar por aqueles remédios. Muitos remédios para doenças mais específicas, como por exemplo o lúpus, podem custar até 2 mil reais. Isso é um valor muito alto e esse banco de remédios ajuda na redistribuição desses medicamentos. Então, essa entidade, ela funciona aqui em Porto Alegre, é no segundo andar do Mercado Público, na loja número 118. Para quem quiser fazer alguma doação, funciona de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 5 da tarde. Você pode chegar lá a qualquer horário desses dias da semana, fazer a sua doação. E se você quiser se cadastrar para receber algum medicamento, é só preciso ter uma receita médica atualizada dos últimos 3 meses, pagar uma contribuição de 20 reais mensais para manter a instituição e ali você vai receber os remédios conforme eles tiverem a disponibilidade, vão ser encaminhados e é importante porque a gente ajuda a redistribuir os remédios sem que eles fiquem velhos, às vezes na prateleira de casa. Isso é importante, né, Helena? Traz a questão da reciclagem e reaproveitamento aqui de medicamentos. Um tema muito importante na área da saúde também. Obrigada, Mariana, pela manhã. Obrigada, até. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Obrigada.